7 horas e 29 minutos, voltamos para trazer para você os detalhes da programação de São José, que neste domingo está de aniversário, 273 anos de história. Claro que vai ter programação especial na cidade, o Paulo Henrique está lá ao vivo, direto do Centro Histórico, traz para a gente os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sibeli, boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui no SC News. Exatamente, olha, a programação começa já às 8 horas da manhã com um mutirão de castração de cães e gatos. Ao todo vão ser realizados 200 procedimentos aqui de graça na Praça Cercílio Luz, no Centro Histórico de São José. Para ter direito é preciso ser morador do município de São José e ganhar no máximo um salário mínimo de renda. No mesmo horário acontece também uma missa comemorativa na Igreja Matriz, aqui também na Praça Cercílio Luz, e na Avenida Beira Marte São José acontece o Circuito Cotaca, com diversas atrações esportivas e atividades das 8h30 da manhã até às 5h da tarde. Programação recheada, né? O corte do bolo vai ser a partir das 10h da manhã aqui na Praça Cercílio Luz também, e a partir do mesmo horário acontece também a Feira Especial da Freguesia, um especial de aniversário, né? Para encerrar tem duas sessões especiais de cinema com o filme São José da Terra Firme, no Teatro Adolfo Melo. Lembrando que toda a programação é de graça, então você morador de São José ou de qualquer outro município aqui da Grande Florianópolis, venha prestigiar o aniversário da cidade, 273 anos de história, tudo de graça aqui em São José. Volto contigo, Sibeli. Obrigada, Paulo, pelas informações. É isso, São José de aniversário neste domingo.